Olá, aqui é a Carol Stein e hoje eu vim falar sobre o 11º dia da minha dieta de transição para uma alimentação crua e vítima. Hoje eu me percebo em um estado um pouco mais mental, querendo mais informações sobre o assunto. Então eu assisti um diálogo entre três médicos que seguem essa linha crua e tem pontos diferentes sobre o assunto. E é bem interessante, tem uma hora de duração, eu vou deixar o link aqui na descrição. É interessante porque eu acho que tudo é muito relativo, então eu acho que sempre é bastante interessante mudar a ótica sobre aquilo que a gente está pesquisando, olhando, experienciando, porque certo e errado é algo talvez ilusório. Então, até então eu vinha seguindo o pensamento desse Doug Grant, se eu não me engano é assim que se fala, que é um médico, que ele é esportista, superativo e ele propõe uma dieta baseada em 80% de carboidratos, maior parte proveniente das frutas, 10% de proteína e 10% de gordura. Ele afirma que a gordura em excesso prejudica, né? A gente se sente letárgica e com o tempo a gente desiste dessa dieta crudígora. Eu li um livro chamado The Raw Secret, que é de um cara que segue esse mesmo olhar do Doug. Então ele também fala a mesma coisa. A gordura não faz bem, apenas 10% evitar. E essa ótica é uma ótica que ela conversa bastante comigo porque eu gosto muito do doce, né? Então poder comer frutas é algo que é muito interessante. E gordura é algo que eu também gosto demais, só que me faz mal. Então eu comi somente de girassol numa quantidade, acho que um pouco mais elevada, daí minha pele já começa a ficar inflamada, já sinto o corpo mais inchado. Então pensar em diminuir a quantidade de gordura é algo que pra mim é bastante interessante. Então durante esse tempo eu fiquei investigando essa temática. E daí hoje eu me deparo com esse outro olhar, desse outro médico, que fala que não, que pra ele a dieta perfeita é uma dieta com alta ingestão de gorduras. Então tudo varia demais. Acho que em qualquer processo é sempre muito interessante a gente testar, né? Testar e ver aquilo que faz sentido pra gente. Então eu percebo que agora eu entro numa fase de observar tudo aquilo que eu pesquisei, que eu venho tentando, testando, o que vai fazer sentido daqui pra frente pra mim. E o que eu acho que faz bastante sentido é, primeiro ponto, não ter embalagens, nada, economia financeira, pouco tempo despendido no processo como um todo, e maior aproveitamento da alimentação, do momento de se alimentar. Então eu tirei óleos que tenham embalagens e estou consumindo óleos a partir somente de sementes. Então isso está sendo bastante interessante. Então eu comecei agora a diminuir essa quantidade de óleos. Então a partir de agora eu estou tentando diminuir essa ingestão de sementes, porque eu vinha ingerindo numa quantidade um pouquinho mais elevada. e comendo muita fruta, porque eu me movimento muito. Então pra mim faz sentido ter bastante calorias vindo das frutas, dado que eu não me considero atleta, mas eu corro, eu faço práticas pesadas de atividade física, que eu gosto, eu me sinto bem. Agora, se a pessoa de repente não tem essa mesma disposição para as atividades físicas, eu não sei dizer que se uma ingestão muito alta de frutas é algo interessante. Talvez uma pessoa que fique dentro de casa, na frente do computador, ingerindo muito açúcar que vem das frutas, eu não sei como que isso pode ser. E é uma das coisas que eles falam nesse diálogo, que é um olhar interessante, um olhar pra se pensar. Então eu vou finalizando por aqui esse vídeo, e eu vou compartilhar um experimento de um pãozinho cru, mas não sei se cru, porque até então desidratação solar, quando eu pensava em desidratação solar, eu pensava em algo cru, só que depois que eu vi, eu vi a temperatura que ficou, e eu acho que talvez eu não classifique mais como cru. Mas de qualquer forma ficou interessante o pãozinho. É uma massa que ela foi feita com fermento natural, um pouquinho de farinha de grão de bico, algumas sementes como linhaça, temperinhos, daí coloquei numa folha de couve, coloquei uma camada bem fina na massinha, e botei pra desidratar no sol. Ficou crocante, ficou uma delícia, com gosto de pizza, ficou muito bom mesmo. Eu vou compartilhar a foto de como ficou essa massinha. Então é isso, até o próximo vídeo.